Depois, o Rico falou que era a vez de quem estava na colônia de férias. Ele falou da Solange e da Tati quebra-barraco, que as duas só comem e dormem. Ele disse assim, a Solange falou que ia dar na minha cara, pois bem, se ela tem força para isso, ela vai ter que ter força para fazer o cavalo. Não quis saber e jogou a Solange lá para fazer o cavalo.